Pessoal, muito boa tarde, eu estou aqui em Brasília, aqui nos corredores do Congresso. Bom, vocês sabem que amanhã é feriado, dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. A maioria dos brasileiros folgam apenas amanhã, é só no dia 1º de maio. E aqui no Congresso Nacional acontece algo único, que eu acho que no mundo inteiro só existe no Brasil, e especificamente aqui em Brasília, no Congresso Nacional, justamente entre aqueles que deveriam dar o exemplo. Pois bem, agora quase duas horas da tarde, hoje, dia 30 de abril, véspera do feriado do dia 1º de maio, e os corredores aqui no Congresso, aqui na Câmara dos Deputados, estão vazios. Vejam só vocês, praticamente ninguém compareceu para trabalhar, não tem ninguém dentro do plenário, está tudo absolutamente vazio. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, as onde existem as reuniões, as comissões, as reuniões das comissões, ou onde, pelo menos, teoricamente, deveriam estar acontecendo essas reuniões. Vamos lá. Aqui, nós estamos de frente ao plenário 7. Sabe o que é aqui, gente? Aqui deveria estar acontecendo agora, uma pena que eu não consigo mostrar lá dentro, está fechado, aqui no plenário 7, deveria estar acontecendo agora, a reunião da Comissão de Saúde Pública, uma comissão que vai discutir, que deveria aprovar, discutir matérias de relevância para a saúde, mas ela foi cancelada. Aqui não está acontecendo agora, a reunião... ... soluções para que tivesse mais opções, mais postos de trabalho para o povo brasileiro. Mas o que é que acontece? A reunião também foi cancelada. Aqui no plenário 9, deveria estar acontecendo a reunião da Comissão de Educação. Mas vejam só, está fechado também, reunião cancelada. Aqui no plenário 10, deveria estar acontecendo a reunião da Comissão de Viação, de Transporte, para discutir melhorias nas estradas. Também está fechado. Enfim, nenhuma comissão funcionando, com exceção da comissão da qual eu sou titular, que é a comissão que investiga e que propõe soluções para o desastre, em relação ao desastre que aconteceu em Brumadinho. Mesmo assim, está vazio. Apenas sete deputados estão aqui. Eu vou mostrar para vocês como que está vazia a reunião. Sejam só, essa reunião não foi cancelada. Está acontecendo. Estiveram presentes ali, estão presentes na reunião da comissão. Então vejam bem. Vou dar uma notícia para vocês. Sabe que dia que a gente parou de trabalhar? Nós paramos de trabalhar no dia 24. Nós, maneira de dizer, né? A maioria dos parlamentares, eu tenho vindo todos os dias, mas parou de trabalhar na última quinta-feira de manhã, dia 24. Isso mesmo que vocês estão, 24? Não, 25, né? Quinta-feira foi 25. Então vejam bem. Por conta do feriado do dia 1º, os deputados pararam de trabalhar no dia 25 e só vão retornar no próximo dia 7, na terça-feira da semana que vem. Ninguém veio trabalhar na semana passada, na sexta. Essa semana ninguém veio na segunda. Praticamente ninguém veio hoje. Amanhã é feriado, aí tudo bem. Ninguém virá na quinta, ninguém virá na sexta. Tudo assim vazio, abandonado, com o país precisando de soluções urgentes, na economia, na educação, na segurança, na saúde pública. Brasília está abandonada. Sabe aqueles deputados que gostam de falar que abriram mão disso, daquilo, de parte do salário, de não sei mais o quê? Pois é, eles também não costumam comparecer para trabalhar. A gente vai mudar o nosso país de verdade, não é abrindo mão disso ou daquilo, de parte de salário, disso, daquilo, igual esses que fazem isso e nem vem trabalhar. A gente vai mudar o nosso país quando a gente vir aqui. Quando cada parlamentar se preocupar diutornamente em como resolver os problemas da população brasileira. Eu estou aqui, eu penso 24 horas por dia em como eu posso contribuir com o meu país. Eu espero que todos comecem a agir assim. Compartilhe esse vídeo, vamos cobrar muito para que todos venham trabalhar. E aqueles que não vieram, que justifiquem. Se realmente eles acreditam que um feriado na quarta-feira seja motivo para se emendar. E segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira sem trabalhar. Enquanto a maioria do povo brasileiro tem que ralar todos os dias para colocar comida em casa. Que vocês podem nos ajudar a pressionar através das redes sociais e assim iniciar, obrigar, mesmo que seja na marra, vou usar a palavra obrigar mesmo, que se tenha uma nova consciência política no nosso país. Compartilha, leva essa mensagem adiante, vamos denunciar a farra com o dinheiro público. Isso sim é farra com o dinheiro público. Isso sim é falta de vergonha na cara. Isso sim a gente precisa combater. Gente que recebe e não vem trabalhar. Lembrando que nós temos um dos maiores salários do país. Cada parlamentar recebe 33 mil reais por mês de trabalho para trabalhar por mês de trabalho. E ainda se acha no direito de um feriado na quarta-feira emendar uma semana inteira sem trabalho. Compartilha, leva a mensagem adiante e vamos para cima deles. Tamo junto.